que Lilian Marzullo, de 44 anos, foi morta por asfixia. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Maria Cecília Gomes Flora, exames periciais indicaram que a morte ocorreu 24 horas antes do crime ser descoberto nesse último final de semana. Dá uma olhada. O corpo de bombeiros foi acionado no centro de Poços de Caldas. Os militares encontraram um homem na sacada de um apartamento no terceiro andar. No período de quatro horas, a equipe tentou fazer com que o homem desistisse de pular, mas ele caiu de uma altura de 10 metros. A morte foi confirmada no local. No interior do apartamento, os bombeiros encontraram também uma mulher já sem vida. Segundo a investigação inicial, o Arley Assis Marzullo, de 48 anos, teria matado a esposa, Lilian Marzullo, de 44, antes de pular do prédio. A polícia civil investiga a dinâmica dos fatos. No local, a perícia foi acionada. O perito constatou o óbito. Porém, as causas, as circunstâncias serão apuradas através de investigação da polícia civil. Ele divulgou como a mulher foi morta no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Poços de Caldas. E somente agora, com as investigações, que a polícia civil vai conseguir definir quais as circunstâncias e o que teria levado a esse acontecimento. No momento, estava deitada, em decúbito dorsal, em cima da cama. É, agora vai se ouvir a versão dele, porque...